Por meio das redes sociais, o governador Romeu Zema afirmou que a partir desta segunda-feira, o valor do cálculo do ICMS sobre o etanol no estado de Minas Gerais vai ser reduzido em 46 centavos. Na postagem, Zema escreveu que esta redução tem o objetivo de melhorar a competitividade do biocombustível para os mineiros e ampliar a geração de empregos. O governador, entretanto, não deu detalhes de como será feita essa redução. O governo, por sua vez, também não divulgou qual deve ser o impacto para o consumidor final nas bombas. No último dia 20 de julho, Zema já havia publicado um decreto que reduziu de 16% para 9,29% a alíquota do ICMS dos biocombustíveis para toda a cadeia produtiva. A alteração na Constituição determina que a alíquota do ICMS dos biocombustíveis, como o etanol, seja reduzida para manter a competitividade, já que houve redução da alíquota da gasolina devido à nova lei do teto do ICMS.